Oi gente, hoje eu vou ensinar vocês o preparo dessa cocadinha de pão. Olha o resultado, super douradinha, vai no forno, em 15 minutinhos está pronto. É uma delícia para você fazer e servir na sua casa. Vem aprender comigo, você vai se apaixonar. Comece a sua receita já colocando seu forno em temperatura de 200 graus, deixa lá pré-aquecendo, pegue uma forma e unte com manteiga como eu fiz aqui na minha. O tamanho da forma que você que escolhe, porque vai depender da quantidade de pão que você vai usar. Para essa receita nós vamos utilizar pão de forma e você pode cortar ele do jeito que você quiser. Eu vou cortar o meu aqui, uma vez só, cortar tudo iguais aqui, os tamanzinhos iguais e pronto. Estando cortado, já pudemos prosseguir na nossa receita. Pessoal, para essa receita nós vamos utilizar leite condensado e coco ralado. Não é umedecido não, tá? É o coco ralado bem sequinho. Novamente repetindo, a quantidade é você que escolhe, depende da quantidade de fatias de pão que você vai usar. E essa receita não tem segredo, é muito fácil. Olha só como a gente prepara. Você vai pegar a parte do pão que você acabou de cortar, coloca no leite condensado, você vai melar de todos os lados e depois você vai passar no coco ralado e já leva para a forma que você também untou com manteiga. Tira o excesso e passa no coco. Olha só, essa hora do coco a gente já vem com as mãos porque fica bem prático também. Coloca aqui na lateral, vai virando todo ele. Olha só gente, tá bem meladinho de todos os lados, agora é só levar para a nossa forma. Olha só gente, você pressiona bem o coquinho por todos os lados para ficar bem coladinho no leite condensado e novamente leva para a forma. Todos os pães já estão bem meladinhos, agora é só levar para o forno. Vamos lá. Pessoal, nossa cocadinha de forno acabou de sair do forno, aqui para mim a 200 graus, foram 15 minutos. Você vai ficar de olho porque vai depender de forno para forno, às vezes pode ser 10 minutos ou um pouquinho mais. Olha o douradinho que eles estão aqui, belíssimo e o cheirinho está maravilhoso. Vou esperar esfriar e vamos provar. Gente, você vem com o auxílio de uma espátula e você vai tirar com muito cuidado. Olha que coisa linda que fica essa parte de baixo, um coquinho bem queimadinho, fica uma delícia. A crostinha do leite condensado. Eu vou colocando aqui uma grelhazinha para esfriar. Olha só, não tem segredo. Vem aqui levantando aos poucos, ele fica meio agarradinho e depois ele solta por completo. Gente, vocês não tem noção da delícia que é essa receita. Espera esfriar um pouco e já vamos provar. Pessoal, receita pronta. Gente, pensem numa delícia. Minha cozinha está com cheirinho gostoso. Essa partezinha aqui do leite condensado com coco forma uma crostinha deliciosa. Vou fazer agora uma mordida e me despedir de vocês. Deixar um grande beijo e até a próxima receita. Deixa seu like, manda para seus amigos, se inscreve no canal se não estiver inscrito. Vamos provar? Gente, voltei para falar com vocês, porque vocês não tem noção do sabor que fica essa receita por dentro. Olha só, pãozinho super gostoso e essa crostinha aqui realmente é uma delícia. Meus amores, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, tchau!